E aí galera, beleza? Nessa videoaula eu vou explicar pra vocês como desenhar ondas, certo? Isso, ondas de praia, isso. Certo? Vamos lá então. Primeiro passo. Vocês fazem um risco. Certo? Risco. Puxem um outro risco. Isso. E puxem um outro risco. Mais assim. Certo? Se vocês quiserem, de preferência, eu vou apagar aqui na borda. Apagar a bordinha aqui, certo? E fazer umas bolinhas assim, meio que... Como se fosse espuminha, né? Certo? Da onda. Aí você pega e faz isso. Quando tá chegando uma onda. Certo? Seria a onda no começo. Já a onda mais deitada. Vocês fazem assim. Mais curvada, né? Quando a gente vai se caindo. Certo? Vocês fazem um risco aqui assim. Certo? Tanto aqui, ó. Vocês pegando aqui, ó. Certo? Vocês podem quebrar mais aqui, ó. Entendeu? Vocês podem apagar aqui, ó. Deixa um pouquinho de som aqui. Então, a gente tem uma base. Certo? De novo. Vocês começam a ondular aqui, ó. Aqui só ondulando, entendeu? Só que aqui é só um cão menor. Entenderam? Seria meio que... A onda maior. Ela sumindo. E aqui ela já quebrou, ela caindo. Até que é o final, né? Afinal, seria ela assim, ó. Certo? Deixa essa volta, tá? Como se ela estivesse meio que quebrando mesmo. Fica interessante. Certo? Aqui é o seguinte. Vocês podem construir em forma de bolinhas. Ou vocês podem fazer um jeito mais simples. Que é assim, ó. Como vocês vão redesenhando ela. Entendeu? Mais perto, vocês viram aqui, ó. Pega uma parte maior. Vem aqui. Daqui. Vocês podem pegar aqui, ó. Como se fosse mesmo que fazendo uma... Uma árvore, né? Quebrando aqui, ó. Simples. Simples assim, ó. Em três traços. Três desenhos. Eu fiz a onda começando. Quebrando. E caindo. Certo? Agora, se fosse de frente. Vocês poderiam fazer aqui. Vamos fazer aqui em cima. Meio que fazer... Fizessem uma bolinha. Metade de uma bolinha, né? Assim, certo? Aqui em cima. Vocês poderiam apagar, né? Certo, galera? E poderiam fazer assim, ó. Meio que pegasse aqui, ó. E quebrasse. É, ó. Bem que se fosse o começo da onda, né? Só que num ângulo de frente, né? Aí, ó. Certo? Na outra, já seria mais ou menos assim. Aqui a onda quebrando, né? Certo, galera? Bem que seria a onda quebrando. Aí, meio que aqui, ó. Vocês pegam aqui, ó. Pegam. Um pouquinho aqui, ó. Pega a bolinha aqui, certo? Que bem que eu fizessem assim, ó. Pra vocês verem aqui, ó. É que vocês vão quebrando, né? Simetria aqui, ó. A onda aqui. Descendo. Até aqui, o final seria mais ou menos assim. Deixa eu ver fazer aqui, ó. Mais ou menos seria assim, né? A onda aqui, que é a onda que tá menor. Batendo na praia, certo? E aqui as espumas, meio que saem subindo, ó. Deixa eu ver aqui pra vocês verem. Certo? Entendeu, galera? Mas se vocês podem fazer uns bolinhos no canto, ó. Aqui você poderia ter jogado um pouco mais pra ela também. Não tem problema. Aqui a minha folha acabou aqui, né? Mas seria as duas partes mesmo que meio que igual, entendeu? Quando ela bate, as duas partes se abrem, né? Se vocês podem fazer uns bolinhos no canto, ó. Como se tivesse jogando espuminha mesmo. Entendeu? Certo, galera? Então, até mais. Se por acaso vocês gostaram do vídeo, coloca o seu like lá. Pra ajudar o canalzinho. Beleza? Falou, valeu, galera. E aí E aí Vamos lá.